Chiqueirando para tirar o leitinho dos borregos. Chique, cheique, cheique... Chique, cheique, cheique... Chique... mas tua mamãe entra lá. Vai... Vai... mas tua mamãe... o cabrito ficou do lado de cá... Olha que mais cabrito novo aqui, ó. Xebreto. Xebreto. Melhor pegar ele. Melhor pegar. Aí outro. Vai se vir a chuva. Não, deixa o bichinho... Deixa o bichinho se molhar, não. Que foi a bateria do meu telefone. Descarregou. 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 Vai, planta a tua mãe, vai. Vai, mulher, planta a tua mãe. Vai.